Minha pegada é agressiva, ela pede e eu te dou Ela pede com carinho, mas eu volto com terror Minha pegada é agressiva, ela pede e eu te dou Ela pede com carinho, mas eu volto com terror Sou vaqueiro sim, vaqueiro sim senhor Vaqueiro arretado e pega a filha do doutor Sou vaqueiro sim, vaqueiro sim senhor Vaqueiro arretado e pega a filha do doutor Ela pede com carinho, mas eu não dou Ela pede com carinho, eu vou botando com terror Ela pede com carinho, mas eu não dou Vou botar na tcheca dela a noite inteira sem pudor Minha pegada é agressiva, ela pede e eu te dou Ela pede com carinho, mas eu volto com terror Sou vaqueiro sim, vaqueiro sim senhor Vaqueiro arretado e pega a filha do doutor Sou vaqueiro sim, vaqueiro sim senhor Vaqueiro arretado e pega a filha do doutor Ela pede com carinho, mas eu não dou Vou botar na tcheca dela a noite inteira com terror Ela pede com carinho, mas eu não dou Vou botar na tcheca dela a noite inteira sem pudor Direto do, ah, da Zarabia